Bom dia, galera! Vou fazer com que o cara lá não tá fazendo o que tá entendendo eu também, principalmente o que ele não tá. Essa galera é uma conversa legal. Então, pessoal, eu trabalho com a Eloise e eu trabalho no desenvolvimento de games já há mais ou menos sete anos e tenho uma empresa chamada Adopt Games, que tem que localizar aqui. Essa é a minha empresa, Adopt Games. Eu vou contar rapidinho como é que é a história dessa empresa, os jogos que a gente tá desenvolvendo, que a gente já desenvolveu e tem um brinco pra galera aí também. E, antes de começar, eu queria saber se quem aqui desenvolve games. Já tentou ou TCC ou já viu um vendinho, alguma coisa assim, levanta logo. Então, pessoal, eu sou graduado em processos gerenciais e tive a sorte, eu morei na Itália por nove anos e tive a sorte de achar esse mestrado aqui, que foi uma mestrada em computação gráfica 3D. Ali eu aprendi, então, toda a fazenda e todo o desenvolvimento de animações 3D, tá? Não trabalhava com jogos ainda, eu trabalhava com animações 3D. E, depois que eu voltei pro Brasil, eu ouvi uma empresa que se chamava Adopt 3D Productions, que era a fase pra mim de animações e desenhavares, comercial pra TV, redes, programas pra TV e essas coisas. E, desde 2011 que eu tô no Brasil, hoje eu tô como vice-presidente da Associação Empresarial, vice-presidente do meu termo, cidade perto. Fui presidente de um núcleo de tecnologia de informação, onde eu consegui um monte de parceria, como eu vou falar mais pra frente. Fiz o treinamento de coach e fui coordenador da incubadora tecnológica, que é o paciente da incubadora tecnológica. Mas, antes de começar, assim, eu queria perguntar pra vocês quem é esse cara aqui? Quem sabe só levanta a mão? Legal, quase ninguém sabe, tá? Esse cara aqui, ele escolheu como profissão, a profissão de um ator. E nasceu no século 5 a.C., a profissão de ator. Então, depois, pô, cadê o meu pessoal lá? O nome desse cara aqui é Leonardo de Morgue. Talvez vocês conheçam melhor ele por esse patrão aqui. É, é o Spot. Então, esse cara aqui escolheu a profissão de ator que nasceu há 5 séculos antes de Cristo. A medicina, na meio das evidências de medicina, em 2700 a.C. Na arquitetura, certo? No dia em que veio antes de Cristo, tinha a rede de 1500, fotografia, que é uma produção bem recente desde 1800. Já a computação gráfica... Bahia, pode dizer que nasceu ontem. A computação gráfica 3D, com os primeiros exemplos na final de 1960 e começo da década de 70, bem rudimentar ali no quadro civis o pessoal da NASA trabalhava um pouco para superar para 3D e eu sou apaixonado por 3D eu gosto de dizer que a vida é em 3D e 3D é a minha vida eu tive muita sorte e eu tive sorte mesmo de estar no lugar certo na hora certa e foi em 1983 em 1988 tinha 5 anos de idade e eu descobri o que eu queria ser quando crescesse um clichêzinho esteriódico escolhi o que eu queria ser na verdade eu assisti na casa do primo meu que era desenvolvido de software eu assisti a abertura do campo de forma não sei se vocês conhecem o campo de forma assim e a abertura do campo de forma me aproximou, achei tudo muito parecido com o videogame e esse meu primo me mostrou eu descobri o que eu tinha feito a abertura do campo de 3D com o C mais baixo a da época era só C mais, C mais baixo com o decadão do campo depois eu fui aprofundando as minhas pesquisas e descobri que quem tinha feito a abertura do Ovo Repórter era esse cara aqui as Donner as Donner é um alemão austríaco, acho que é veio pro Brasil aqui eu tive uma oportunidade de encontrar ele numa palestra na Bacurão ele veio em 2012 e eu descobri que esse cara era o cara que tinha trazido a computação grávida do 3D pra televisão brasileira e é muito legal assim, eu sempre fui apaixonado pelas impressões pelas aberturas de novela abertura dos programas da Ovo que sempre foram muito bem trabalhados esse cara é um grande designer ele fez coisas maravilhosas você quer design um relógio dele que ele desenvolveu e ele só fez coisas legais ele desenvolveu a Ovo o David Globo um guarda-dato dentro de um avião isso se tornou um símbolo que hoje é conhecido mundialmente dependendo da grade de programação um pouco de escudição mas o design da Ovo é muito legal o Hans Donner sempre foi um cara que me inspirou muito coisas bem legais uma das coisas também que ele ganhou o galera valeu muito bonito então o cara é teto então graças a ele eu me inspirei e fui atrás e aprendi computação grávida 3D a minha empresa sempre trabalhou até 2012 nós vimos 2012 até 2013 com animações 3D eu vou mostrar rapidinho aqui o portfólio que a gente fez e depois a gente vai dar mais de games repetidamente enquanto eu compreendi eu não fiz o jacaré e ficou lindo até que a gente não tinha uma batida de jacaré eu achei que ele mas eu não fiz o jacaré o jacaré o jacaré o jacaré o jacaré mas tudo aqui não é só uma musiquinha de acompanhamento eu achei que são alguns trabalhos que eu estava trabalhando já no Brasil como eu falei eu falei há alguns anos então alguns trabalhos eu mandava calado eu mandava pelo segundo ano para a idade até 2012 nós vimos em 2012 com o que foi em 2013 por quê? por quê? não tem muita demanda principalmente do interior de Canadá e aí vai dizer que são alguns para a educação para o Brasil nós não temos uma indústria muito grande desse sítio eu estava fazendo mais render de arquitetônico esse tipo de coisa mas as animações que eram que eu gostava eu não estava conseguindo aplicar quando eu conseguia vender uma animação eu ganhava muito pouco e isso estava me deixando meio frustrado com a profissão de design de empreender generos então em 2013 nesse dia também eu dei a famosa desrotada e foi quando eu resolvi entrar no mercado de mim a minha empresa que é a a Dock de Productions se juntou com uma fábrica de software eu conheci o meu sócio o atual sócio o Bernardo nas cisterladas daquele núcleo de empresas de tecnologia e juntamos as forças para o primeiro projeto vamos a Dock Games então foi legal tivemos o padrão do logo da Dock Games através da Dock Games nós temos todo o mapa de evento que é o mercado de games e eu trago esse gráfico que é bem legal para quem joga o videogame aqui todo mundo conhece quem não conhece o GTA na conta não não conhece o GTA 5 esse gráfico ele mostra o quanto de investimento foi aplicado nessas produções aqui e a única que eu joguei e ver é o jeito de tirar então o Tibercão o Tirol Legacy investiu 160 bilhões Fast and Furious 955 Piratas do Caribe em torno de 300 bilhões Piratas do Caribe no cinema arrecadou mais ou menos 5 bilhões de dólares investiram 300 e arrecadaram 5 bilhões de dólares e todo o tempo Piratas do Caribe ficou no ar nos cinemas no mundo inteiro GTA que venceu 265 bilhões só conturou 1 bilhão em 30 dias esmagou a imposta aí tinha fila a galera queria comprar GTA aí veio esse cara aqui um mês depois todo mundo achou o GTA ele se animadinho conturou 1 bilhão de dólares em 24 horas o mercado que eu quero para dentro é um mercado que eu pô legal quero fazer jogos quer ganhar dinheiro para jogos é um robôs posso jogar e quero ver como é só que daí começam as dificuldades o mercado de games é extremamente competitivo então é assim eu sou fã de Assassin's Creed a série Assassin's Creed eu adoro nem rolar eu ia vir com uma vez também sobre Unity com o laboratório nasce que é de jogo eu fiquei com ergo mas eu tenho tem o Busa tem a Fazeta tem o Action Figure e esses dias eu estava jogando Alan Wake e comecei eu falo do Alan Wake pô que jogo ruim pula direito aí eu comecei a perceber comparado lá eu estava acompanhando do Alan Wake no Assassin's Creed aí eu comecei a comparar Alan Wake com o meu jogo o meu jogo na porca do Alan Wake do Alan Wake e o mesmo melhor então eu comecei não pera aí tem que dar o meu melhor no mercado eu não tenho dinheiro pra caramba só que é extremamente competitivo o mercado de games hoje é o quarto maior mercado do planeta o primeiro é o mercado de armas o segundo o nível de lucramentos pra pagar ninguém se achou com armas armas e ervas e qualquer coisa o terceiro é o mercado de alimentos o quarto é o mercado de games o que mais gera riqueza e mais movimenta dinheiro no planeta daí tem o mercado automotivo investuário bebidas então o mercado de games está muito bem contado nós não somos games para o caminho é o melhor então decidimos entrar no mercado de games nós somos um pequeno estúdio uma pequena cidade no interior do planeta mas a gente tenta fazer o melhor então nós temos dez anos trabalhando com tecnologia 3D eu estou a visita do MC meu sócio é formazista da computação então a gente procura e pergunta que galera que quer fazer o melhor e sejam os melhores hoje nós trabalhamos nessas áreas nós temos a criação de personagens nós temos dois desenhistas múltiplos que é o trabalho repetitivo criação e produção de jogos para consoles depois eu vou falar uma ultimagem que faz jogo para PC que é a espada da Xbox do Batman fazemos também a pergames se a galera quiser uma contratagem fazer um jogo para celular em cima de uma marca que a gente faz e temos também um processo de informação porque a gente tem uma dificuldade muito grande que achar um profissional pronto no mercado a nossa equipe temos dois italianos que trabalham de lá tem a carga curativa que é um profissional do som do Rio de Janeiro nós temos assim todo um lado nós apoiamos muito na possibilidade da internet porque nós estamos isolados eu para São Paulo que é o evento são 14 horas e horas quem é de fora que é o papel não sabe que a minha dificuldade é a logística muita coisa nós trabalhamos eu sou especialista em 3D hoje eu sou diretor e presidente da empresa já por meio algumas pessoas como a dona Doria que foi formada por mim também trabalhamos com projetos nós temos todos os processos de empresa muito bem mapeados o nosso CIO militar você vem na cidade de Curvares então a gente tem que mapear todos os processos faz parte da filosofia de todos se sair uma empresa alguém da empresa pode entrar todos os manuais todos os possíveis todas mapeadas e o nosso primeiro título foi o Zombizóide e o Zombizóide já está na Steam desde 2015 está sendo feita no destino é um jogo de zumbi para criança eu virei em crianças de 12, 13, 14 anos acertei as de 5, 6 e 7 anos porque as de 12 e 13 queriam jogar GTA e eu fiz assim um zumbi vocês podem ver ele sai estrelinha sai sangue e tal mas eu fiz continuado meu zumbi meu zumbi queria jogar jogo de zumbi e ele tinha 7 anos ele tinha 10 anos e meu irmão não deixava aí eu pensei bom, vou fazer um jogo de zumbi que não tenha sangue aí eu fiz eu levei 3 anos para fazer cresceu foi um GTA mas tudo bem o jogo está sendo vendido ele está sendo migrado está sendo formada espécie do ato ele tem o esporte lá breve, breve, breve ele vai dar o pés com ar porque ele está bem avançado já e eu vou passar o treino de zumbi que é os homens aí por exemplo o treino de zumbi eu vou passar енных e eu vou passar aquele ar que não é ele temngua que foi ele tem o esporte lá que só ele tem o esporte lá . O primeiro projeto que a gente conseguiu já emplacar na Steam e com as duas empresas juntas. Foi legal porque ele nos trouxe uma série de visibilidade. A primeira coisa que aconteceu, quando os jornais colocaram o baixo aqui, na primeira semana deu 539 downloads. Legal, caramba. Aí alguns jornais começaram a falar da gente, esse super download foi legal porque na primeira semana nós tivemos o que está para ver, mas nós tivemos a dois downloads da demo do Angry Birds Hill. Foi bem legal esse resultado para a gente. Temos a posição de 209 e eles na 208. Saímos dos jornais aqui da região, tivemos a parceria, depois eu vou falar com a Sony, que é grandeira e tal. E a história do Caratim, que são uma temporada, não mesmo a pouco a gente se sumiu. É uma porrada de easter egg, vocês repararam que tem a camisa azul e a capa vermelha. A gente teve que mudar para levar um processo para o Warner. O Warner se incomodou, a gente acha que é pequeno, mas incomodou os grandes. Porque ele repete muito ao Superman. Então a gente incomodou também com a cara, com a roupa dele, com o capacete de hoje, mas já está na versão um pouco diferente. A gente tem easter egg aqui, que é a zona florida, que é easter egg chaves, que é um monte de easter egg. A gente trouxe um monte de easter egg. A gente trouxe um monte de tudo que a gente gosta. Lá na empresa a gente falou dentro do jogo. Entramos no catálogo brasileiro de empresas e motoras de games. Isso nos deu uma possibilidade de expor a Pere Berlim, como é o nome. Os irmãos biologos, que vamos falar aqui amanhã, que a gente não conhece, eu acho, né? Os cadeiros do book show também. Eles fizeram o game play do nosso jogo, e aqui a página deles, os episódios mais do projeto brasileiro, que é bem legal. O Zagato também fez o game play. Na verdade, ele fez dois jogos, dos episódios do que? Ele fez o vídeo dividido em dois, mas deu aí quase 200 mil visualizações. O filme é um monte de crítica. Foi bem legal, assim, os caras de ter no pau, mas críticas que a gente conseguiu adaptar o jogo, melhorar o jogo em cima das críticas. A gente também fez uma matéria bacana. Temos algumas entrevistas, eu senti os meus sócios, aqui sou eu. Ela mora aqui no bar e eles não tem cabelo. Tem que fazer. Da SPT, da Rede Globo, do Paraná. Saiu também uma matéria bem legal, falando sobre inovação tecnológica. A galera que tá todo mundo assistindo a gente. E algumas pessoas que compraram o jogo, que é o começo de início, na minha camiseta, levaram o jogo, a camiseta do jogo, em várias erradas. Isso aqui é o jogo das estrelas do Maracanã. E dessa mulher que ela, depois, comprou para o filho e levou a camiseta para esportelê e prestou ela. Foi bem legal. Aqui foi uma palestra da Bandece. Nós estávamos no estande, uma palestra dela, era um evento grande. E ela acabou jogando o Zobzóide e levou a camiseta nossa também. Na BGS, 2014. E as entrevistas da Bande. Na Disney, uma galera levou a camiseta da Disney. E aqui é o meu sócio, que estou lá de serviço com a camiseta do Zobzóide também. Bom, fizemos algumas qualitativas e eventos, que é um evento na cidade de Dois Vizinhos. Quando a gente fazia a galera testar, dar feedback, preencher o portuário, e daí criava uma camiseta. Fizemos uma apresentativa no BOTS, uma pirralhada. Ficaram metendo o pau. Falaram a mesma hora com esse jogo muito, porque é ruim, nem que esteja na caixa de suprilhos. Mas por quê? Aí a gente fazia um desenho. Então, o monstro tinha que ser assim, a farsa tinha que ser assada e tal. E daí, então, foi bem produtivo, assim. Esse cara aqui é um colaborador nosso. Na verdade, ele está ajudando muito, porque ele estava achando uma banha do lugar. Mas tudo bem. Ela estava solteira, ela começou a lexar. Mas foi bem divertido mesmo. Então, a galera que jogou, esse foi o resultado que tirou muita informação. Que 90% acharam os gráficos bons ou muito bons. Eu sei que tem que ver, mas foi o melhor tipo disso que fazer. 89% gostaram da jogabilidade. Então, é isso. Não acontece o general que gostaram do jogo. Vamos comentar aqui, cara. Como eu gosto de dar brinde para a galera lembrar de mim, eu vou jogar uns brindes para vocês. Beleza? Tem o brinde e tem o cartão de sombisóide. Por favor, marque um cartão de sombisóide também. Posso jogar? Beleza? Amém. Beleza? Tenho que passar. Não. Tenho que passar. Vai só. Pode fazer. Vai só. Obrigado. Nos episódios, então, nos deu muita visibilidade. E nós fomos escolhidos para entrar nesse programa aqui. Foram 20 empresas no Paraná com potencial de globalização e nós entramos nesse processo da Indebra. A Indebra é uma multinacional que dá mentorias e treinamentos e dá um network bem legal. Por participar do Indebra, nós entramos no programa alto potencial do Sebrae. E agora, por participar do programa alto potencial do Sebrae, o Sebrae nos ajudou a estar na BGS, estar em vários eventos, adiando até a construção do estante. Graças a eles, nós conseguimos um contato com esse cara aqui. Esse cara aqui, o Mike Fosker, ele só é o account manager da Sony na América Latina. Por causa negra, nós entramos no programa de incubação da Sony. E hoje, o Zombies Iron está rodando no Playstation. A classe do nosso programa, o nosso programa adorado, está se matando com a minha graça. Já está em fase de coleção de Bugs, mas já está rodando o VS4. A foto não deu ruim, mas é um kit de desenvolvimento. São dois kits de desenvolvimento do VS4. Então, é legal que o Mike, ele conseguiu para a gente, os caras que fizeram o Disney Infinity, o trabalho do nome, e o Edgar Sanchez, que fez um joguinho chamado Mortal Kombat. E ele nos deu um monte de dicas, bem legal. Por participar do programa de incubação da Sony, toda empresa do Confuciume vai para Santos, também é atrás, e nós entramos no programa de incubação também da Xbox One. Então, hoje o Zombies já está no meio, já roda o Xbox One, assim, também o Xbox One é o kit de desenvolvimento, já está rodando, ainda estamos mapeando o frame rate dele, mas já está rodando também o Xbox, que vai sair para os dois consoles. O primeiro do Play, que já está mais avançado, os ativos, as conquistas, as baixas, já estão já prontas para o Play, e na sequência a gente vai tentar de rodar ele também no Xbox One. Aí a Microsoft nos colocou como official Microsoft Sparkman, vezes considerada a nossa startup provadora, então nós temos todas as ferramentas Microsoft gratuitas para poder desenvolver os nossos jogos. E graças a Microsoft, fomos aceitando a Corelabs. A Corelabs é um acelerador de igreja, em um ótimo início, e nós fizemos um programa de seis meses, que foi de junho a janeiro, de junho de 2016 a janeiro, de 2017, virtualmente. Nós tínhamos até uma mesa lá na Vale do Silício, com o nosso nome, só que daí a gente tinha grana para falar seis meses, então a gente fez por modo virtual, por 20 empresas do mundo inteiro. Tinha italiano, espanhol, europeu, etc. Esse aqui é o título que a gente está desenvolvendo agora, em parceria com o cara lá da Minas Gerais, que é um jogo para celular, que se chama-se Paper's Brawl. Ele tem mais ou menos um mês de desenvolvimento, é para celular e tablet, e tem um videozumho aqui de como ele vai funcionar. E ou... Isso é roubado. E a tradução é incrível com os estudos, com briga de resíduos. Ele está bem no começo, então as telas não são oficiais, o personagem é assim. A minha eu estava controlando esse velho, com a sua textura, e essa bem-vinda. A minha eu estava com a animação, que eu me olhe, a gente não está testando a minha perda. Aí eu sei que ele, ele vai bater na minha perda, mas não deve perder. Então, esse é o Alegio do Brawl. Agora, para o 2018, nós temos um projeto bem bacana, que é esse cara aqui. Nós estamos precisando, e procurando, e formando todo esse potencial aqui de oportunidades. Então, para quem é da região, mesmo para quem não é da região, que tem intenção de trabalhar com games, depois nós chamamos de contato, por favor, mandem currículo, e a gente está com essas oportunidades abertas. Então, nós trabalhamos com ferramentas, AutoNet and File, usamos a Unreal 4, Photoshop, desenhistas, nós precisamos muito de desenhistas, teatro e interpretação, nós contratamos o ator agora, para fazer todo o workshop, em que a gente está trabalhando com captura de movimento. Nós temos em Beltrão, o cara, o nome dele é Eliseu Capoeira, a gente se desconhece. Ele é lutador do UFC, ele vai lutar semana que vem, sábado que vem, ele está no UFC, ele, além do Capoeira, ele luta jiu-jitsu, mas porrada e coisa. E agora a gente está desenvolvendo com a tecnologia de captura de movimento, porque se eu for fazer o golpe, o meu soldado lá, vai ser ridículo. Não tem que ser alguém que sabe chutar, que sabe dar soco. Então, teatro, interpretação, captura de movimento, isso aí a gente precisa também. Escultura, para modeladores, fotografia, para fazer direção de arte, soms, etc. Então, todas essas especializações, a gente está procurando e a gente está tentando desenvolver dentro da empresa. aqui na região, temos algumas iniciativas bem legais, nas três principais cidades, que é a missa, o Atlântico, o Atlântico, o Atlântico, nós temos essas faculdades, para quem é da região que quiser cursar, todas essas aqui, produzem profissionais que podem entrar na nossa empresa, para chamar, e aqui entra a Cinegia do Ovo. Ecos of Gods, Ecos dos Deuses. A gente está trabalhando na ideia desse projeto há mais ou menos uns dois anos, que a gente conseguiu um escritor francês que fez a história dessa mulher aqui, uma galera alterna, ela existiu de verdade, ela é considerada a Joana d'Arte do Egito, porque ela liberou o Egito dos índices. Então, a gente vai contar essa história. Mais ou menos dois anos que a gente está trabalhando, indo atrás de personagens, começando, conta de bom jogo, e nem o Ubisoft lança, faça vocês, que o Teor Liginho, que ferrou o Egito também. Mas legal, de bastante gente falando, é uma história que está para escutada legal. O deles é um período um pouco mais recente. E aqui, o Ecos of Gods, ele está, mas falando de dois editais que foi aprovado pelo Alemão Negro. Então, ele foi aprovado por 1.49.000 reais, e nós estamos em mais dois editais de 1.24.000 reais. Então, a gente tem muita esperança de eu estar ganhando para produzir o Ecos de God. Eu já estou me escrevendo aqui, me caminhando e me encerrando na minha palestra, mas eu vou mostrar o vídeo do Ecos of Gods agora para vocês, porque a gente tem que ir para um, que é bem pouquinho, e depois vamos ver umas camisetas para vocês dormiram. para o Ecos of Gods. 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 Obrigado. 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 Nós somos escolhidos para representar o Brasil. Foram dez empresas no Brasil no Festival Cultural de Bogotá na Colômbia. Meu sócio não vendeu noumbar naquela ocasião, mas ele foi representando o Brasil dentre правда as dez empresas. Aqui no interior do Pissota, eram cinco empresas no Rio de Janeiro, quatro empresas de São Paulo, capital, e nós. Então, assim, nada nos impede de fazer jogos pra Playstation, Playstation, pra PC. É só por a cara tentar fazer o seu melhor. Por isso que eu ponho esses slides aqui, pra mostrar que toda a terra macia, a namorada que deu o pé na bunda do cara, a nota baixa de semana na faculdade, o jogo super legal, tá tudo aqui. E no começo, eu trouxe para vocês o Leonardo de Coyne, que fez o Starcraft, que fez o Spock no Starcraft. O Leonardo de Coyne, ele escolheu ser ator. Uma profissão de criador. Ele fez o papel de assassino, ele fez o papel de cozinheiro, e fez o papel do Dr. Spock no Starcraft. Essa mulher aqui, ela tem 30 anos, é uma astronauta italiana, chama-se Samantha Cristoforenti, e ela foi para o espaço, de verdade. O sonho dela era ser astronauta. Por quê? Quando ela era criança, ela viu um ator. E o sonho dele era ser ator, fazer esse gesto aqui, que era o Leonardo de Coyne. Ele não queria, ele queria ser ator, ele tinha muita paixão pela encenação. E ele acabou inspirando pessoas, a seguir o que o papel dele desempenhou. Então ele sonhava em ser ator, mas a inspiração dela foi a doutora Spock. Quando o Leonardo de Coyne faleceu, ela estava no espaço, e ela já tinha levado a camiseta no Instagram, e fez o sinal vulcaniano. Cara, isso é muito inspirador. Então assim, eu, quando lá atrás eu falei, que eu escolhi fazer um 3D, que eu fiquei, foi inspirado em algumas pessoas. Hoje eu tenho o privilégio de ter bons profissionais, que acreditam no meu sonho. Trago para vocês, então para encerrar, isso aqui. Você pode ser um sonhador de inventar o futuro. Mas não necessariamente, você pode também se inspirar em alguém, e ajudar essa pessoa a construir o futuro de verdade. Agora, se você está no meio, nesses dois caminhos, olha que esse futuro que faz, é o futuro que ele tem. Pessoal, muito obrigado. Vocês estão os meus contatos. Obrigado. 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 Boa pergunta. É uma das maiores dificuldades que a gente tem. A luta do marketing, a capitalidade, a gente tem o prato da casa das pessoas. A gente teve um cara, não lembro o nome do meu truque, aquele cara, o youtuber de Sochimba. Até o youtuber americano. Tá bom? Acho que é. Acho que é. Bom, enfim, ele fala mal do outro e do jogo. Só que ele fala mal do jogo que eu falei. Aí um dia ele falou mal dos homizóides. Cara, tudo puta marketing pra gente. Então, o que a gente faz? Site, Facebook, blogueira, tal, tal, tal. E nós individuamos alguns youtubers, que a gente manda a chave do jogo deste, pro cara testar. O cara não faz nem o play de graça. Né? Só que os caras, além de ganhar o jogo de graça, jogarem, e hoje a gente manda a documentação, o histórico, como a gente fez, os caras ainda chegam. Isso é legal. É legal, porque daí nos comentários da galera que assiste o vídeo, a galera começa a chingar, mas a gente interage muito nos comentários. E quando você falou que o pulo estava errado, a gente foi lá e corrigiu, joga de novo. Aí os feedbacks negativos começam a virar positivos, mas é ruim da gente falando. E faz falta pra nós, a gente estava procurando um publisher. Hoje nós estamos via Microsoft e Sony, pra tentar que eles sejam, além de avançar a plataforma deles, sendo os publishers. Então daí colocar assim dentro dos mercados. É que quando a gente é forte, né? É igual a editora. Então, é difícil, é uma das maiores dificuldades que a gente tem, então é um trabalho de dormiguinha, mandando vídeo, criticando, respondendo críticas. É isso que está ajudando a gente a abrir de novo. Mais alguém? Então? Bom, galera, de coração mesmo, agradeço, mais uma vez. Desejo pra vocês uma ótima campus party. Guardem a camiseta, vai que eu estou amando, né? E quem sabe na próxima campus, ou na BGS agora não, mas na próxima, talvez a gente esteja com o stand dos episódios também, ou até do FGOT. E galera, boa campus a todos. Obrigado, pessoal. Bora! Aplausos. Aplausos